Essa pessoa com quem eu estou conversando, ele declarava, dizia-se, chamar Lima, né? Eu imagino ser um ministro da congregação, ser um cooperador, um ancião, que debateu esse assunto longamente comigo, sabe? Muito tempo. Esse vídeo, eu fiz isso, esse vídeo, acho que por volta, foi lá em 2006, 2005, por aí. E na época eu tinha uma webcam dessas bem simplesinhas, né? E usando um microfone assim, daqueles de segurar a mão, uma dificuldade danada para produzir um vídeo, né? Mas veja, é isso aí, esse pessoal se desviaram da doutrina da própria igreja. Que sujeito ser desviado do ensino da Bíblia? É uma coisa, tá? Mas se a igreja tem uma doutrina, que é bem fundamentada nas Escrituras, e os camaradas se desviam dela, Então, o que fazer com esse tipo de gente que você fala, 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 e não entra na cabeça do camarada? O cara está tão pervertido nas suas crenças, está tão pervertido nas suas crenças que o camarada não consegue admitir. A conversa com esse Lima foi longa, com fartura de versos, com fartura de versos, mas não adentou nada. O cara é mentalmente dominado, por falsos ensinamentos, transmitidos por meio de linguagem subliminar, E é resistente à verdade da palavra de Deus. Porque a salvação é muito simples. Se você perguntar para esse camarada, e para os nossos ministros, todos eles, Perguntar, o que eu devo fazer para fazer a obra de Deus? O que eu devo realizar para fazer a obra de Deus? Ele vai te dar uma lista de uma porção de coisas. Por exemplo, batizar na congregação, permanecer firme e fiel, Congregar todos os cultos, Congregar de paletó e gravata, Não usar barbicha, não usar costeleta, Não usar camiseta regada, não usar bermuda, Saudar só com a paz de Deus, Não participar de outros cultos. As mulheres não podem cortar a ponta do cabelo, Não podem usar uma blusa sem manga, Não podem usar uma calça feminina. Mas se você fizer essa pergunta para um dos nossos anciãs, Um cooperador da congregação, Irmão, o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? Essa mesma pergunta, Jesus recebeu também. Jesus recebeu. Essa mesma pergunta. E qual foi a resposta dele? Ele disse, A obra de Deus é esta, Que creais naquele que foi por ele enviado. Porque tudo começa pela fé, Pela confiança em Jesus Cristo, Pela confiança no nosso Salvador. Eu já expus isso com fartura de versos. Então veja bem, Se batismos ou boas obras, Pertencerem à igreja, Ou o que quer que seja, Fizesse parte da salvação, O Senhor Jesus teria deixado isto muito bem claro. Observe, vou apresentar 20 versos, E mais um exemplo, Para que você compreenda a palavra de Deus. Vamos ver o que ensinou o autor da nossa salvação, Que é o que mais sabe a respeito disso. Eu vou usar a palavra boas obras, Mas você pode fazer com qualquer outra, Batismo, Pertencer à igreja, Firmeza, Fidelidade, Usar paletó e gravata, O que você quiser. Veja, João 1,12, Está escrito, A saber os que creem no seu nome. Se fosse boas obras, Necessário, Diria, Aquele que crê e pratica boas obras. Veja o que está escrito em João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu seu Filho inigente, Para que todo aquele que nele crê, Não pereça, Mas tenha a vida eterna. Na sua Bíblia está escrito, Aquele que nele crê e pratica boas obras, Não pereça, Mas tenha a vida eterna. Veja João 3,18, Quem nele crê não é condenado, Mas quem não crê já está condenado. O que está escrito na sua Bíblia, Quem nele crê e pratica boas obras, Não é condenado. Está escrito desse jeito. Ora, Obedeça, Tendo o conselho de Deus. Obedeça, Veja João 5,24, Na verdade, na verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra, Que naquele que me enviou, Tenha a vida eterna, E não passou, E não entrará em condenação. Está escrito por acaso, Que quem ouve a minha palavra, E pratica boas obras, E crê naquele que me enviou? João 6,29, A obra de Deus é esta, Que criais naquele que ele enviou. Está escrito, Que criais e pratiques boas obras? João 6,35, Eu sou o pão da vida, Quem vê a mim nunca terá fome, Quem crê em mim nunca terá cedo. Está escrito, Quem crê em mim, Pratica boas obras? João 6,40, Aquele que nele crê, Tenha a vida eterna. Está escrito, Aquele que nele crê, E pratica boas obras. É isso que está escrito? João 6,47, Verdade vos digo, Que aquele que crê em mim, Tenha a vida eterna. Está escrito, Aquele que crê em mim, E pratica boas obras, Tenha a vida eterna. João 6,51, Eu sou o pão vivo, Que desceu do céu. Aquele que comer a minha carne, Terá a vida eterna. Está escrito, Que pratique boas obras, E será ressuscitado, No último dia. Está escrito na sua Bíblia, Isso aí é confusão desses homens. Misturando boas obras, Com a palavra da salvação. Tem mais. Tem outros versos mais, Que eu vou apresentar a vocês aí. Presta atenção. Presta, A atenção, Ao que diz a palavra de Deus. Veja, O que está escrito na sua Bíblia, Olha, João 8,24, Por isso vos diz, Que morrereis nos vossos pecados, Se não crerdes que eu sou. O que está escrito? Que morrereis nos vossos pecados, Se não crerdes que eu sou, E praticardes boas obras. É isso que está escrito. Veja, João 8,51, Em verdade, Vos diz que, Se alguém ouvir a minha palavra, Nunca haverá a morte. E está escrito, Porventura, Se alguém guardar a minha palavra, E praticar boas obras, Nunca haverá a morte. João 11,25, Eu sou a ressurreição e a vida, Quem crê em mim, Ainda que esteja morto, Viverá. Ou está escrito, Quem crê em mim, Praticar boas obras, Ainda que esteja morto, Viverá. O que está escrito, Em 11,26, Aquele que vive e crê em mim, Nunca morrerá. Ou está escrito, Aquele que vive e crê em mim, E pratica boas obras, Nunca morrerá. João 12,46, Eu sou a luz do que vim ao mundo, Para que todo aquele que crê em mim, Não permaneça nas trevas. Ou está escrito, Todo aquele que crê em mim, E pratica boas obras, Não permaneça nas trevas. João 12,44, Quem crê em mim, Crê não em mim, Mas naquele que me enviou. Ou está escrito, Quem crê em mim, Pratica boas obras, Crê não em mim, Mas naquele que me enviou. Está cheio de versos, Tem mais, Muito mais. Mas vocês fazem uma confusão infernal. Mas não penetra na cabeça destes homens. Não penetra. Querem servir a Deus, Fazer a obra de Deus, Cumprindo as práticas cristãs. É que é o evangelho da salvação, Por meio de boas obras. Mas ninguém vai entrar no céu, Por meio de boas obras. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Se fosse por meio de boas obras, Não haveria necessidade do sacrifício, De Cristo na cruz. Não haveria essa necessidade. Ele viria aqui, Gente, é o seguinte, Arrepia nas boas obras, Porque esse é o caminho. Não. Ele precisou ir à cruz. Porque por melhor, Por mais que façamos, Nós não vamos satisfazer, A justiça de Deus. Porque veja, Tudo que nós fazemos, É evado, De carnalidade. Entende? Nunca é uma obra pura, Agradável diante de Deus. Ele examinou o homem, Não viu um sequer. E ele mesmo veio e proveu a salvação. Salvação é pela fé. Paulo fala lá em Efésios, Capítulo 2, Versículo 8 e 9, Porque pela graça sois salvos, Por meio da fé. Isso não vem de vós, É dom de Deus. Não vem das obras, Para que ninguém se glorie. O que você quer? Salvar-se por meio de boas obras? É isso? Vai se dar mal. Porque não é este o caminho da salvação. O caminho da salvação está muito bem expresso, No nosso quinto ponto de doutrina. Que diz que a regeneração, Ou o novo nascimento, Só se alcança pela fé, Em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi feito para nós, A nossa justiça, E a nossa santificação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a justiça que eu devo apresentar diante de Deus, Não é a minha justiça própria, Resultante das obras que eu realizar. Não, não é isso que eu devo apresentar diante de Deus. A minha justiça própria é das coisas que eu fiz na vida. Eu devo apresentar diante de Deus, A justiça de Cristo, Naquele sangue que foi derramado, Em favor da minha alma, Para o perdão dos meus pecados. Uma coisa assim do tipo, Desse tipo. Você comparecer diante de Deus e dizer, Ó Senhor, Eu sou um miserável pecador, Não tenho merecimento nenhum, Mas teu filho, ó, Teu filho fez isto, Por amor da minha alma. E você vai alcançar o perdão e a salvação. Ele foi feito santificação para nós, Porque nós não temos condições, De satisfazer a santidade e a justiça de Deus. Porque a santidade e a justiça de Deus, É de tal ordem, Que isso é impossível de satisfazer. Então, por isso, Jesus Cristo foi feito por nós, A nossa santificação. Isso quer dizer que você, Ao se comparecer diante de Deus, É esta santificação que você deve apresentar a Deus. A santificação de Jesus Cristo. Dizer para ele, Senhor, eu não tenho condição nenhuma, Eu sou um pecador miserável, Mas teu filho, ó, Ele lavou todos estes meus pecados, No seu precioso sangue. A santificação que eu, Eu me apresento diante de ti, Vestido com a santificação dele. E você vai ter o perdão e a sua salvação. E você vai ter o perdão e a sua salvação.